Oliver Mendes, ele é pitbull do mal Se você for patricinha, ele vai te dar moral Eu não aguento não porque ela brota sem carro O DJ Oliver Mendes e suas amigas com foco Ele bota, 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 bota e chamar Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal